Direito a férias ao 13º, ao fundo de garantia, são conquistas dos trabalhadores. Mas existem categorias que não aproveitam alguns desses benefícios. É o caso, por exemplo, das empregadas domésticas. As patroas não são obrigadas, por lei, a depositar o FGTS. Mas um projeto que está tramitando na Câmara Federal quer mudar isso. A empregada doméstica é considerada quase uma pessoa da família, na casa da administradora Raquel. Maria Celeste veio de Mari, no Brejo do Estado, há dois anos. Passa a semana no trabalho e folga do sábado para segunda-feira. Tem carteira assinada e não tem desconto de INSS. A patroa paga o benefício integral. O único benefício que Celeste ainda não tem, trabalhando aqui na casa da dona Raquel, é o FGTS. Isso por conta do tabu de burocracia, protocolo, mas a dona Raquel já prometeu. Vou providenciar o FGTS, a partir do ano que vem, já falei com o contador e vai ser mais um benefício para ela. Maria Celeste ficou animada com a notícia, mesmo sem saber o que representa o benefício. É, sei que é importante, mas... O FGTS não é obrigatório para empregados domésticos, mas um projeto que tramita na Câmara dos Deputados prevê que seja. O assunto se torna polêmico entre os empregadores. Alguns não veem vantagens em pagar o benefício. Eu acho que vai sair muito caro um empregado doméstico na sua casa, né? Porque eles têm que arcar com salário mínimo, dez terceiros, férias e ainda o FGTS, né? Segundo Marta Lúcia, algumas amigas tentaram acrescentar o FGTS para as empregadas, mesmo sem obrigação, mas desistiram por causa da burocracia. Qual o primeiro passo? Qual o órgão que eu procuro? Entendeu? E qual o valor que todo mês eu tenho que depositar para o empregador doméstico, né? Por causa das dúvidas e pelo tamanho dos descontos no salário, a vice-presidente da Organização dos Empregadores Domésticos da Paraíba acredita que a obrigatoriedade em pagar o FGTS pode gerar desemprego. O que acontece muitas vezes? A empregadora assume o INSS, total 20% é oneroso, ainda vai botar 8% do FGTS, então vai ficar 28%, entendeu? Porque há uma recusa muito grande da empregada não querer contribuir. Quem está aqui com a gente para falar mais sobre esse assunto é o advogado e procurador federal Paulo Souto e a partir de hoje é o mais novo parceiro do Bom Dia Paraíba, vai estar aqui toda terça-feira para falar de direito doméstico no quadro que vocês viram aí, Eu Queria Saber. Bem-vindo, Paulo. Bom dia para você. Bom dia, Patrícia. Essa era uma demanda muito grande dos nossos telespectadores, saber mais sobre esse tipo de assunto que a gente começou agora. Vamos começar com o FGTS hoje, nessa terça-feira. Como é que funciona hoje no Brasil e como é que deve passar a funcionar se for aprovada essa lei? Hoje já existe uma lei onde o empregado doméstico tem o direito ao FGTS desde que o seu empregador queira. É opcional. É opcional, certo? O projeto que existe no Congresso Nacional é que esse recolhimento possa ser obrigatório. Eu vi que a empregadora falou que vai ser oneroso, mas também já existe no Congresso Nacional uma redução na alíquota do INSS. Então, o empregador hoje paga 12% de INSS, a parte dele, e ela vai ser reduzida para 5%, ou seja, vão reduzir 7%. Tem que ter algum tipo de compensação. Tem que haver, porque senão eu acredito que a demissão seria muito grande. E ele vai passar a recolher o FGTS no percentual de 8%. Ou seja, vai haver um aumento de 1%. Não acredito que não vá onerar tanto o bolso do empregador. É, para o empregador não muda muito, mas para a empregada doméstica é um avanço significativo. É um avanço porque ela vai ter, tipo uma poupança, que quando ela é demitida, ela vai ter, demitida sem justa causa, ela vai ter o direito de sacar seu FGTS. Ela vai ter direito ao seu seguro desemprego, que hoje também é opcional, porque a partir do momento que o FGTS, o recolhimento, passa a ser opcional, o seguro desemprego não está garantido quando ela é demitida sem justa causa. E vai ser também esse mesmo valor de 40%? Não, aí, no caso, o recolhimento é 8% e no caso de demissão sem justa causa, a multa é de 40% sobre o saldo da conta vinculada. Ou seja, o que o empregado tiver de depositado no seu FGTS, a multa será calculada de 40% sobre aquele valor depositado. Muitas pessoas têm dúvida também quando é que podem sacar a FGTS. Continuam as mesmas regras para a empregada doméstica, assim como para os outros trabalhadores. Hoje, continuando, não mudou nada. O que vai mudar é o recolhimento obrigatório para a categoria dos empregados domésticos. Vamos explicar um pouquinho desse quadro que você vai ter hoje aqui, a partir de hoje, aqui no Bom Dia Paraíba, Paulo? Olha, nesse quadro nós temos um e-mail, euqueriasaber, arroba cabobranco.tv.br, onde o telespectador manda sua dúvida sobre direito previdenciário e direito de trabalho. Ele pode querer saber sobre benefício previdenciário, aposentadoria, salário maternidade, auxílio doença, aposentadoria, pensão por morte, benefício assistencial. Pode falar também. E também na área do direito de trabalho, ele pode querer saber sobre pagamento de hora extra, como é calculado o dia de um empregado que trabalha no feriado. Ele pode querer saber quando deve receber seu 10º, como é o pagamento das férias, quando ele tem direito a adquirir das férias, quando ele pode gozar das férias. É um campo muito vasto. Vários assuntos que a gente vai poder discutir a partir de hoje aqui no Bom Dia Paraíba. E aí, gente, vocês já podem mandar perguntas para esse e-mail aí, a qualquer dia, a qualquer hora, nas terças-feiras, a gente vai responder, inclusive durante o horário do jornal também. Todas as perguntas para esse e-mail aí. euqueriasaber, arroba cabobranco.tv.br. Paulo Souto, advogado, procurador federal, vai responder tudo para você. Paulo, muito obrigada e bem-vindo ao quadro do Bom Dia Paraíba. Eu que agradeço, Patice. Muito obrigado também. A Petrobras anunciou... Direito a férias ao 13º, ao Fundo de Garantia, são conquistas dos trabalhadores. Mas existem categorias que não aproveitam alguns desses benefícios. É o caso, por exemplo, das empregadas domésticas. As patroas não são obrigadas, por lei, a depositar o FGTS. Mas um projeto que está tramitando na Câmara Federal quer mudar isso. A empregada doméstica é considerada quase uma pessoa da família, na casa da administradora Raquel. Maria Celeste veio de Mari, no Brejo do Estado, há dois anos. Passa a semana no trabalho e folga do sábado para a segunda-feira. Tem carteira assinada e não tem desconto de INSS. A patroa paga o benefício integral. O único benefício que Celeste ainda não tem, trabalhando aqui na casa da dona Raquel, é o FGTS. Isso por conta do tabu de burocracia, protocolo, mas a dona Raquel já prometeu. Vou providenciar o FGTS. A partir do ano que vem, já falei com o contador e vai ser mais um benefício para ela. Maria Celeste ficou animada com a notícia, mesmo sem saber o que representa o benefício. É, sei que é importante, mas... O FGTS não é obrigatório para empregados domésticos, mas um projeto que tramita na Câmara dos Deputados prevê que seja. O assunto se torna polêmico entre os empregadores. Alguns não veem vantagens em pagar o benefício. Eu acho que vai sair muito caro um empregado doméstico na sua casa, né? Porque eles têm que arcar com salário mínimo, 10º, férias e ainda o FGTS, né? Segundo Marta Lúcia, algumas amigas tentaram acrescentar o FGTS para as empregadas, mesmo sem obrigação, mas desistiram por causa da burocracia. Qual o primeiro passo? Qual o horro que eu procuro? Entendeu? E qual o valor que todo mês eu tenho que depositar para um empregador doméstico, né? Por causa das dúvidas e pelo tamanho dos descontos no salário, a vice-presidente da Organização dos Empregadores Domésticos da Paraíba acredita que a obrigatoriedade em pagar o FGTS pode gerar desemprego. O que acontece muitas vezes? A empregadora assume o INSS, total 20% é oneroso, ainda vai botar 8% do FGTS, então vai ficar 28%, entendeu? Porque há uma recusa muito grande da empregada não querer contribuir. Quem está aqui com a gente para falar mais sobre esse assunto é o advogado e procurador federal Paulo Souto e a partir de hoje é o mais novo parceiro do Bom Dia Paraíba. Vai estar aqui toda terça-feira para falar de direito doméstico no quadro que vocês viram aí Eu Queria Saber. Bem-vindo, Paulo. Bom dia para você. Bom dia, Patrícia. Essa era uma demanda muito grande dos nossos telespectadores. Sabe mais sobre esse tipo de assunto que a gente começou agora. Vamos começar com o FGTS hoje, nessa terça-feira. Como é que funciona hoje no Brasil e como é que deve passar a funcionar se for aprovada essa lei? Hoje já existe uma lei onde o empregado doméstico tem o direito ao FGTS desde que o seu empregador queira. É opcional. É opcional. O projeto que existe no Congresso Nacional é que esse recolhimento passa a ser obrigatório. Eu vi que a empregadora falou que vai ser oneroso. Mas também já existe no Congresso Nacional uma redução na alíquota do INSS. Então, o empregador hoje paga 12% de INSS, a parte dele, e ela vai ser reduzida para 5%. Ou seja, vão reduzir 7%. Tem que ter algum tipo de compensação. Tem que haver, porque senão eu acredito que a demissão seria muito grande. E ele vai passar a recolher o FGTS no percentual de 8%. Ou seja, vai haver um aumento de 1%. Não acredito que não vá onerar tanto o bolso do empregador. É, para o empregador não muda muito, mas para a empregada doméstica é um avanço significativo. É um avanço porque ela vai ter, tipo uma poupança, que quando ela é demitida, ela vai ter, demitida sem justa causa, ela vai ter o direito de sacar seu FGTS. Ela vai ter direito ao seu seguro-desemprego, que hoje também é opcional, porque a partir do momento que o FGTS, o recolhimento, passa a ser opcional, o seguro-desemprego não está garantido quando ela é demitida sem justa causa. E vai ser também esse mesmo valor de 40%? Não, aí, no caso, o recolhimento é 8% e no caso de demissão sem justa causa, a multa é de 40% sobre o saldo da conta viabilidade. Ou seja, o que o empregado tiver depositado no seu FGTS, a multa será calculada 40% sobre aquele valor depositado. Muitas pessoas têm dúvida também quando é que podem sacar a FGTS. Continuam as mesmas regras para a empregada doméstica, assim como para os outros trabalhadores. Hoje, quando nós não mudou nada. O que vai mudar é o recolhimento obrigatório para a categoria dos empregados domésticos. Vamos explicar um pouquinho desse quadro que você vai ter hoje aqui, a partir de hoje, aqui no Bom Dia Paraíba, Paulo? Neste quadro, nós temos um e-mail euqueriasaber, arroba cabobranco.tv.br, onde o telespectador manda sua dúvida sobre direito previdenciário e direito de trabalho. Ele pode querer saber sobre benefício previdenciário, aposentadoria, salário maternidade, auxílio doença, aposentadoria, pensão por morte, benefício assistencial. E também na área do direito de trabalho, ele pode querer saber sobre pagamento de hora extra, como é calculado o dia de um empregado que trabalha no feriado. Ele pode querer saber quando deve receber seu 10º, como é o pagamento das férias, quando ele tem direito a adquirir das férias, quando ele pode gozar férias. É um campo muito vasto. Vários assuntos que a gente vai poder discutir a partir de hoje aqui no Bom Dia Paraíba. E aí, gente, vocês já podem mandar perguntas para esse e-mail aí, a qualquer dia, a qualquer hora, nas terças-feiras, a gente vai responder. Inclusive, durante o horário do jornal também. Todas as perguntas para esse e-mail aí. Euqueriasaber, arroba, cabobranco.tv.br. Paulo Souto, advogado, procurador federal, vai responder tudo para você. Paulo, muito obrigada e bem-vindo ao quadro do Bom Dia Paraíba. Eu que agradeço, Patrícia. Muito obrigado também. A Petrobras anunciou...